E salve, salve, galera, beleza? A gente usa mais um episódio de Dead Space. Esse aqui, acho que é o capítulo 7, né? Bom, galera, eu queria agradecer muito todo mundo que tem dado like no vídeo aí e comentado, porra, Diogo Troia, Álbano Figueiredo e Discípulo. Caralho, vocês estão me ajudando muito, mano. Um like e um comentário de vocês, beleza? Muito obrigado aí. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho que vender as coisas aqui. Semicondutor de rubi, ouro. Vou sem cura, né? Não vou comprar lança chamas, não, mano. Vou comprar cura. Posso dar o upgrade na armadura? Posso dar o upgrade. Preciso comprar cura, né? Pronto, duas curas grandonas é o suficiente. Melhor do que ele é pequeno. Deixa eu ver como é que eu tô de munição. Munição de plasma cutter. Acho que seis tá bom. Vamos comprar um power node. Pronto, vamos dar upgrade nas coisas. Antes da gente vazar, a gente dá um upgrade aqui. Pera, ele usou a cura sozinho? Não, não usou, não. Fez um barulho de cura. Ah, eu liberei a habilidade de dar respec nas coisas. Beleza. Tá, eu disse que ia dar upgrade na line gun e na javelin, não é? Pra line gun. Tá, largura. Tá, largura. Ah, agora javelin. Velocidade de disparo. Não sei se isso é bom, mas vamos pegar. Parece ser boa. Ah, eu posso remover todos os power nodes da arma. Cara. Custa assim. Não vou fazer isso não. Vambora. Dá respect não. Vamos vazar. Tá porra. Tinha um bichinho no corpo do cara. O bichinho grudou em mim, cara. Ok. Eu tenho que fazer alguma coisa ali fora. Ah, eu vou ter que ir lá fora, mano. Vou ter que ir lá no espaço. Nossa, vamos embora. Shoot the red tip to move the object. Ok. Beleza, movi. Eu só preciso ir pra baixo. É, eu preciso ir pra baixo, mano. Punição. E nada aqui. Opa. Punição. Esquemático. Punição. Não. Opa. Tchau, tchau, tchau. Beleza. A Ellie tá tendo dificuldade com os Thross, né? Ela ficou sozinha com ele, ele é meio doidinho. É provável que ele ataque ela. Se eu não me engano, ele ataca ela na história. Bora. Vou procurar mais alguma coisa aqui. Eu creio que não tem nada pra pegar aqui. Bora. Deu, hein? Vamos lá. Ah, te foder, bicho escroto. Caralho. Na cara. Puts, eu acho que eu conheço essa parte aqui do fogo, mano. Bem difícil essa parte aqui. Nossa, o elevador do capeta, mano. Não me lembro dessa parte aqui. Vamos embora, mano. Eita, porra. Saturno é tão bonito, né, maneiro? Muito foda, muito maneiro. Olha só esse planeta, mano. É muito foda. Eita, porra. Caralho, que susto. Fim? 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 Acabou a munição. Mano do céu, cara. Caramba, cara. Acabou a munição da Javelin. Gastei tudo. Da pra ouvir barulho. É um bacana. Acabou a munição da Javelin. Recuperei tudo que eu tinha. Perdido ali, né? Nem tudo eu recuperei, né? Bora. 한ofun, né? What the hell? E aí E aí E aí Vamos lá! Eita porra Para o arraio SIGMA-055 Identificação adequada Por favor, espere aqui O watchman Howard Phillips Vai estar com você em breve Ele não vai me encontrar, né? Obviamente Ele está morto Nossa, mano, os passarinhos do cara Esse cara morreu Era ele mesmo Quer ir para casa Blá, 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 blá Deu tudo errado Vambora Vender as paradas Hum Vender munição, vai Hum, essa é a Force Gun Talvez eu compre ela mais para frente Comprar cura Pronto, vambora Vambora Vem cá Premuniçãozinha Vamo salvar Vem cá Não é autorizado para acessar essa área Por favor, vaga da porta Vem cá Tô fudido Beleza Não posso passar Vem cá Não é autorizado para acessar essa área Por favor, vaga da porta Vou precisar de outra armadura, é isso? Vou precisar de outra rig Não dá pra ir nem voltar Ah, já sei Talvez o corpo do cara abra a porta Pode ser isso Vou escanear ele e ele vai abrir É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Eu não tenho código pra passar Opa Como a gente não trouxe o corpo do cara aqui dentro Fregou as armadilhas Cadê vocês? Venham É possível Tem esse rapaz aqui Ah, quase que eu morri Os bebezinhos Caramba, mano Tudo aqui quer me matar Acho que eu fui sugado pro espaço ali Hum, texto Blá, blá, blá Atenção Estou trabalhando Não respondo em trabalho Bem? Bem Eita porra Eita porra, mano Eita porra, mano Eita porra, mano Ah, droga Não tem nada aqui Camba Opa Opa Vamos, vamos, vamos Vamos devagar aqui Ah, meu Deus A mulher Sai Mulher filha da puta demais Ela acabou com o life support Vambora Vambora Unauthorized visitor Mainframe Iniciating system lockdown Sistema lockdown Completo I'm sorry I know what you're trying to do And I cannot allow you to succeed There's two budget Stay Beleza É aqui que tem que entrar Vambora Unauthorized visitor Mainframe Unauthorized Access to the computer Mainframe Is a violation Is a violation of titan station civic code Replace all panels And back away from the fuse board Unauthorized Unauthorized visitor Mainframe Tá, beleza Tem que fazer o painel Ficar igualzinho aqui Uhum Esse tá certo Pera Pera, não entendi Ah, pode crer Unauthorized visitor Mainframe Cadê o outro? Cadê o outro? Querida also Unauthorized A espalda elétrica está sendo deactivada. Proceda com cautela. Ok. Você está agora em violação de diferentes sub-stations de estacionamento de Titan-C. Estarei a espalda elétrica imediatamente. A espalda elétrica imediatamente. Ele só vai para um lado ou para o outro. Mas se eu não me engano, tem um lugar secreto aqui. Um item escondido, mas depois eu vejo isso. Descubra. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso, é isso mesmo Pronto, virou pro outro lado Tomara que tenha bastante item nesse lugar Ih, pura nível 3 Um bonequinho Peraí, fiquei Fiquei sem espaço, mano Ai meu Deus do céu Pera, vamos lá Usa aqui Descarta Pega a cura Pega o bonequinho Descarta Descarta A CIDADE NO BRASIL Pega o bonequinho Pega o bonequinho Pega o bonequinho Pega o bonequinho Agora tem que montar de novo aqui Ou é só virar? Acho que é só virar É só virar a gente sai Vambora Esse episódio tá bom, hein, galera Tá tendo puzzle, tá tendo ação, tá tendo Ah, meu Deus do céu Não tem mais inimigo, não? Mainframe circuits are extremely fragile Please step away Damaging the mainframe circuits will cause lapses in programming For your safety, step away from the circuits Vambora Vambora Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Automated functions Offline Lockouts Offline E aí Acabou, galera O cara caiu em cima de mim, cara. Camarada caiu em cima. Inimigo novo. Ai, 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 ai. What the fuck? Mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E foi que explodiu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oxigênio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxigênio. E aí E aí E aí Aí, ressaltou uma energia Caramba, agora a gente tem que salvar os dois, mano Cara, esse jogo é de 2011, galera Ele consegue ser melhor do que muita coisa lançada hoje, mano, sinceramente Emily, come in Isaac, nós temos que cruzar o sector governamental antes de que eles nos cortem Você nunca vai fazer isso aqui em tempo Eu vou estar lá, eu vou estar lá Vamos embora, vamos embora Ihhh, vamos descer Ah, merda, não Ah, não acredito nisso, cara Ah, cara No finalzinho, galera, vamos embora Vamos lá, vamos salvar os dois Ah, amor Ah, amor É isso, chegamos. Cadê, mano? Tem muito item aqui, não. Bora. Vamos vender as coisas. Tem que esperar um pouquinho, minha filha. Não tem como comprar uma armadura melhor aqui. Sacanagem. Vamos pegar uns itens aqui. Antes da gente ir embora. Só não vou comprar nenhuma arma aqui, mano. Porque eu tô... Vou guardar um dinheiro. Melhor eu guardar. Vamos lá, vamos salvar. Esse não é o capítulo 8, não é? Creio que não. Não, vamos embora. Ih, voltamos pra cá, mano. Isso. Essa aqui. Três aqui. Três aqui. Tchau! 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 Isaac, eu vou tentar abrir a porta da CEC no seu nível. Espere. Espere. Meu Deus, não acerta. O que é isso, cara? O que é isso? Espere. 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 Estou dando meus códigos, mas não funciona. Espere. 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 Visita. Opa, cara. Você não pode parar de parar. Nossa, cara. Nossa, cara. É. 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 Está aberto. Isaac, vá. Vá. Vá, Isaac. Você não pode parar de parar de parar. Vá. Vá. Eu estou ouvindo, querida. Cara, quase que eu morri. Maluco. Está bem que o jogo deu munição para a gente. Quase que eu fui embora. Ellie, vocês estão lá? Você conseguiu? Caramba, Isaac. É. É. Não, não. Eu estava aqui ontem com uma equipe de 30 pessoas. Mas nós fomos roubados. E antes que eu sabia, eles foram transformados. Eu tive que tirar os braços e os meus amigos para escapar. Para escapar. Ficando de pedaços de eles ainda estão ficando aqui em algum lugar. Ali, eu sei. Eu estou desculpa. E aqui eu estou de novo. Eu só passei um grande círculo hoje. Eu passei por isso. Vamos descobrir como se reunir. Certo. Hum. Há um centro hub na faculdade principal. Aqui são as coordenadas. A gente só foca no protagonista, né? Mas todo mundo está passando por dificuldades na história. Bom, esse aqui é o capítulo 8, galera. Será que tem como salvar aqui na frente? Vamos ver. Tomara que tenha como salvar para a gente encerrar. Ah. Caralho. Caralho. Amê, caralho. gatalho. Bala, sinto. Esse áudio é da equipe da Ellie É da equipe que a Ellie perdeu Bom, galera, vamos fazer o seguinte Vamos comprar uns negócios aqui Pra gente se curar, né? Vamos comprar munição E, cara, eu vou encerrar por aqui, galera Vamos encerrar isso aqui por aqui A gente sai enquanto a gente tá ganhando Vamos salvar aqui Muito obrigado por terem assistido Esse foi o capítulo 7 de Dead Space 2 E falou